E a Atlas Intel divulgou pesquisa para as eleições municipais deste ano. Vamos dar uma olhadinha em como está a disputa eleitoral aqui em São Paulo. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 29,5%. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, tem 18%. Ricardo Salles, do PL, tem 17,6%. E Tabata Amaral, do PSB, tem 6,2%. Kim Kataguiri, do União Brasil, 5,3%. Marco Vignoli, do PSDB, 0,8%. Marina Helena, do Novo, 0,6%. Brancos ou nulos somam 8%. Não souberam, não responderam, 14,1%. Agora vamos dar uma olhadinha nos possíveis cenários de segundo turno aqui em São Paulo. Nesse caso, Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Salles, do PL, no caso, perdão, no caso de um segundo turno ali que coloque, que contraponha Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Salles, do PL, Boulos teria 37% e Salles, 31,5%. Também, 31,5% são os brancos, nulos, ou que não souberam, não responderam. Entre Ricardo Nunes, do MDB, o atual prefeito, e Tabata Amaral, do PSB, Nunes tem 36,5% e Tabata tem 26,3%. 37,1% são os brancos, nulos e indecisos. Quando a gente contrapõe Guilherme Boulos, do PSOL, e Kim Kataguiri, do União Brasil, Boulos aparece com 34,2%, enquanto Kim tem 24,4%. Já 41,4% são os brancos, nulos e indecisos. Quando a gente coloca, lado a lado ali, Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, Boulos aparece com 33,8%, enquanto Nunes tem 37,2%. São 29% os brancos, nulos e indecisos. Quando a gente traz ali para a equação Ricardo Salles, do PL, e Tabata Amaral, do PSB, Salles aparece com 27,7%, Tabata Amaral tem 31,4%. Indecisos, brancos e nulos somam, nesse caso, 40,9%. E entre Tabata Amaral, do PSB, e Kim Kataguiri, do União Brasil, Tabata tem 27,6% e Kim tem 21,5%. Indecisos, brancos e nulos somam 50,9%. E entre Ricardo Salles, do PL, e Ricardo Nunes, do MDB, Salles aparece com 22,8% e Nunes com 29,6%. O número de brancos, nulos e indecisos vai para 47,6%. A pesquisa ouviu 1.600 pessoas entre 25 e 30 de dezembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Vamos agora ver como fica a disputa eleitoral no Rio de Janeiro. O atual prefeito, Eduardo Paes, do PSD, aparece com 36,2%. Enquanto Alexandre Ramagem, nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 19,1%. Professor Tarcísio Mota, do PSOL, aparece com 17,8%. O Tony de Paula, do MDB, tem 6,9%. Pedro Duarte, do Novo, 2,5%. Votos brancos e nulos, 11,33%. E os indecisos, 6,1%. A pesquisa ouviu 800 pessoas entre 25 e 30 de dezembro. A margem de erro nesse caso é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%.